Estamos de volta com o nosso programa da comunidade, você que está aí do outro lado, quer uma super dica para a cozinha? Então presta atenção, olha o que eu tenho para dizer para você que gosta de preparar aqueles pratos na cozinha. Berinjela é um ingrediente bem versátil, né? A parte ruim da berinjela é aquele amargor que ela tem, mas a minhoto tem um segredo, é só colocar os pedaços da berinjela em uma mistura de água e vinagre minhoto de maçã por uns 20 minutos. Pronto, acabou o amargor. E clarear legumes e frutas, presta atenção, coloca de molho na água com vinagre minhoto e pronto, fica tudo bem clarinho. Isso é que é parceria certeira na cozinha, hein? Tempere com carinho, tempere com minhoto. Olha só, gente, a gente manteve contato com a Seminf, com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, e eles responderam para a gente que essa demanda do Parque São Pedro, que a gente acabou de falar aqui no nosso programa da comunidade, que a Priscila Gama entrou aí trazendo, essa demanda do Parque São Pedro já foi passada para o Distrito de Obras e que na quarta-feira, dia 25, amanhã, vai ser enviada uma equipe ao local com urgência para ver a programação e tentar entender aí o que é preciso fazer, o que é preciso fazer primeiro para poder a gente ver essa rua Santa Bárbara atendida. Então a Seminf já respondeu, já estava aqui a resposta e a nossa produção prontamente conseguiu verificar aí no nosso sistema e a gente está trazendo para você e principalmente para os moradores lá do Parque São Pedro, na zona norte da cidade. 11 horas e 22 minutos. Vamos lá, né, gente? Vamos para falar aqui de uma convenção que vai acontecer nos dias 15 a 17 de novembro. A gente está recebendo aqui, pode vir aqui, por favor, a Cristina Gonzaga, que é a presidente do Conselho de Contabilidade. Tudo bem, Cristina? Tudo bem, bom dia, Márcia. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a presidente do SESCOM Amazonas, Sindicato das Empresas de Serviços, Estado do Amazonas. E deixa eu te perguntar uma coisa, vai ter uma convenção de empresas de serviços contábeis, é isso? Sim, acontece. Que vai ser de 15 a 17, né? Exatamente. E eu estava lendo aqui e eu achei tão interessante porque vocês vão reunir esses profissionais e vão falar de qualidade de vida, vão falar de como é que está o mundo hoje, desse relacionamento que tem que se ter nessa iniciativa público-privada. Quer dizer, é um tema que aborda todos os aspectos desse lead do nosso diário na profissão, na vida pessoal. Eu achei muito interessante isso. É, a grade, ela está muito rica. Nós estamos aí com 16 palestrantes, palestrantes a nível Brasil. A convenção pretende reunir 2.500 pessoas na cidade de Manaus. O evento acontece no Centro de Convenções Vasco Vasques, dos dias 15, 16 e 17 de novembro. E ela está sendo preparada há mais de dois anos, essa convenção. Então, ela não vem de agora. Tem dois anos que a gente vem preparando. E conseguimos trazer essa convenção para Manaus através de uma votação. Concorremos com o Rio de Janeiro e conseguimos trazer essa convenção para a nossa cidade. Que legal! O Brasil todo, né? E vai ter aqui, a gente estava vendo aqui que vai ter o cofundador da Netflix e vai ter também um dos idealizadores de marketing lá da Disney também. Por que é importante trazer essas pessoas para fazer esse lead diário aí dessas empresas, de quem trabalha com esse ramo do mercado? Então, nós estamos trazendo dois palestrantes internacionais. Estamos trazendo o Jim Cunningham, que é o CEO da Disney. Ele vem falar sobre gestão. Ele vem falar para a gente como ele conseguiu fazer aquele parque funcionar do jeito que é hoje. Então, ele vem trazer esse modelo de gestão para as nossas empresas. E a gente está precisando muito disso, mostrar como é que funciona uma boa gestão. E a gente está trazendo também o Mark Randolph, que é o cofundador da Netflix. Ele vem falar para a gente como é que ele conseguiu derrubar essas gigantes hoje do nosso mercado. Então, ele vem também mostrar essa forma de gestão para nós. É por isso que é tão importante essa convenção na cidade de Manaus em reunir esse grande público. E fechar as locadoras da cidade também. Como que ele conseguiu? Tem alguns segmentos que a própria vida vai se encarregando de extinguir. Uma das profissões que a gente vai ver que pode ser que com o tempo acabe não sendo muito vista é a questão da profissão de bibliotecária. Aquela pessoa que vai lá na biblioteca e cuida... Porque a gente está numa era de livros digitais. Não que não se precise delas lá para poder organizar as bibliotecas digitais que a gente vê. Mas tudo vai ser muito virtual. A figura da bibliotecária a gente não consegue mais ver no nosso dia a dia. Porque a gente tem uma biblioteca digital dentro de casa. Acessa o site, está lá a biblioteca, está lá os livros digitais. Às vezes, cedidos, os principais livros de literatura são cedidos para a gente. A gente pode baixar no tablet, nos aplicativos. Pode ler e depois ele fica disponibilizado para a gente sem limites. Então, um outro segmento do mercado que a gente vê pouco ou quase nenhum. A gente sei que ainda tem uma locadora de vídeos ainda remanescente lá no Parque 10. Sobrevivendo, né? Sobrevivendo, né? E a gente vê que algumas coisas realmente estão... Não é que vão desaparecer do mercado por causa da própria tecnologia, né, Cristina? Eles vão ter que se reinventar. Essa é a realidade, né? E o evento, Márcia, ele é um evento que tem como tema sustentabilidade. Então, como nós estamos na Amazônia, todo mundo fala muito de Amazônia, nós não poderíamos fazer um evento com outro tema. Então, o evento, ele é totalmente sustentável. O evento, ele não vai ter papel, né? A gente vai fazer o possível para ter o mínimo de papel possível. Ele vai funcionar todo através de um aplicativo, onde o convencional, ele pode acessar tudo do evento, e, inclusive, as palestras dentro desse aplicativo. Então, tudo vai estar dentro desse aplicativo que está sendo desenvolvido. Inclusive, hoje, ele está em teste com a COE estadual. Todo mundo já baixou com o Nescap, né? E lá no App Store, ou então, na iOS. Está todo mundo baixando e a gente está fazendo testes. Até o dia do evento, ele vai estar totalmente concluído. Que iniciativa de se elogiar, viu? É, no lançamento do evento, que foi em março, aqui em Manaus, nós trouxemos os presidentes do Brasil inteiro. Nós fizemos o plantio de 50 árvores na Ponta Negra. Então, isso daí já é uma demonstração de sustentabilidade, de meio ambiente, de preservação. Isso daí foi muito legal, porque a gente conseguiu arborizar uma parte da Ponta Negra que só tinha grama. E hoje já tem árvores. Já tem muita árvore. Muitas árvores. Fala, faz o convite aqui na Câmara do Natal e diz o local de inscrição, onde é que vai acontecer o evento. Pode chamar todo mundo para participar. Sim. O evento, ele acontece no Centro de Convenções Vasco-Vasques. Ele acontece do dia 15 a 17 de novembro. Ele acontece no dia 15 com um grande lançamento, onde nós vamos ter todas as autoridades do Brasil e da cidade de Manaus. E no dia 16 e 17 é convenção mesmo ferrênia. A gente vai fazer... Trabalho duro, né? Esse lançamento a gente vai mostrar para o Brasil a festa do Boi de Parintins. Estão contratados. Os itens oficiais, eles estarão conosco. E nós vamos fazer também no dia 17 um grande encerramento com artistas locais. Todos os nossos fornecedores e artistas, eles são da nossa cidade, porque esse evento... Tem que valorizar, né? Esse evento, ele pretende deixar na cidade de Manaus cerca de nove a doze milhões de reais. Que show! Que legal! A gente precisa movimentar a nossa economia, hotel... Que iniciativa positiva, né? Então a gente pretende deixar isso na cidade. Na última Conescap, na décima sexta, que foi em Pernambuco, nós deixamos lá nove milhões de reais. Então nós pretendemos deixar aqui doze milhões de reais na cidade. Tá, a gente sempre ganha tudo mesmo. Sempre ganha. Obrigada, Glicina. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a você, tá? Telefone pra contato, os dados estão todos aí na tela, você pode conferir, vai lá no site também pra poder obter outras informações. Olha só, gente, são onze horas e vinte e nove minutos. No fim de semana, aconteceu o lançamento da nossa nova marca, do Jornal em Tempo, do nosso portal. Ontem nós trouxemos aqui uma reportagem do Fred Rocha acompanhando tudo isso que foi novidade, que a gente trouxe pra você. e eu estive lá no Portal em Tempo pra conversar com o diretor executivo Márcio Azevedo e olha só como foi legal já acompanhando essas mudanças lá, lá na redação do portal e eu vou trazer pra você. Olha aí. Olá pra você que tá acompanhando agora. A gente tem muita novidade pra você que principalmente, além de assistir o nosso Agora Todos os Dias aí que começa às 10h50, também acessa o nosso portal de notícias, o nosso Portal em Tempo. Olha só quanta novidade legal que a gente tá trazendo no nosso site. Você sabe que a gente precisa se adequar à modernidade, trazer pra você a informação minuto a minuto em qualquer hora do dia, em qualquer lugar. E é isso que a gente busca. Sempre manter essa interação com você. Esse é o nosso objetivo. Chegar à comunidade, conversar com você e ter essa troca de informações porque, afinal de contas, nós somos o jornalismo que conversa com você, né? E o Portal em Tempo está cheio de novidades. A gente vai conversar com o nosso editor executivo do Portal em Tempo, Márcio Azevedo, e vai contar pra gente um pouquinho disso tudo. O site, ele tá mais limpo, né? Isso melhora a questão da leitura, do internauta, até porque a gente tá pensando, desse momento pra frente, no mobile first. O que é isso? Tudo que é produzido é pensado pra aquele conteúdo que é absorvido pelo celular, pelo leitor. Aquele leitor que tá na rua, aquele leitor que tá, assim, no deslocamento, ele vai ler pelo celular. E depois, quando chegar no ambiente de trabalho dele, no desktop, ele vai ler também. Então, o nosso portal, ele é feito primeiro pro celular e é responsivo para o desktop. Por isso, quem for acessar vai encontrar lá um Dzinho no desktop pra não se assustar. Por que é do desktop? Essa é uma novidade. Outra novidade, o nosso aplicativo, a gente tá com um aplicativo novo. Esse aplicativo permite que a pessoa receba o conteúdo on-demand. Se eu gosto de política e economia, eu marco lá, eu só recebo tanto o push, alertando a notícia que chegou, quanto a notícia só da editoria que eu quero. E também, esse aplicativo permite que quem está em casa possa sugerir pauta, fazer denúncia. Ele vai lá no Você Repórter, digita o nome, bota o e-mail dele, bota a mensagem, manda foto ou vídeo. Como é que foi possível integrar tudo isso? A gente tá com o Emanuel Ferreira aqui, que vai trazer justamente pra gente informações de como que foi possível integrar essas redações, integrar os veículos pra poder trazer essas informações pra gente, né, Emanuel? Emanuel é da Mundiware, que justamente viabilizou tudo isso. Tudo bem? Tudo bem. Essa ferramenta é uma ferramenta voltada pra fazer a integração entre redações e tornar o processo mais simples. Então, o jornalista, o colaborador, ao invés de ficar se preocupando em funções de cortar a imagem, tratar, etc., ele se preocupa apenas em fazer um bom conteúdo. E a ferramenta faz essa distribuição do conteúdo e prepara esse conteúdo pra cada mídia de forma automatizada, diminuindo esse trabalho no dia a dia. Não dê intimidade, não, que a pessoa já vai logo sentando no canto da mesa e é isso que eu tô aqui fazendo pra trazer pra você uma outra informação. Sabe aquele cheiro de livro novo? Eu adoro. Adoro entrar numa livraria e comprar um livro novo. Em época de livro digital, na era da digitalização, em que tudo vira informação em tablets, a gente traz aí pra você também aquele momento em que tem gente que não abre mão de manusear o papel, de pegar o papel, de sentir ali o que é o papel entre as mãos, né? E a gente tá trazendo pra você aqui uma nova forma de ler jornal. Pras pessoas que não abrem mão do velho e bom jornal do domingo de manhã, pois é, olha só o nosso jornal Amazonas em Tempo. Ele agora virou jornal em tempo, vem num novo formato, um formato mais prático, um formato menor, mais acessível e principalmente trazendo pra você a modernidade aliada à tradição. Então quem não abre mão de ter o jornal todos os dias em casa, tá aqui. Só que agora é muito mais prático, sem soltar tinta, né? Sem tudo aquilo que a gente vê sempre nos jornais de antigamente. E o Márcio Azevedo vai conversar também com a gente aqui, vai conversar um pouquinho com a gente sobre essas modificações do nosso jornal impresso. Foram basicamente seis meses pra finalizar o que a gente tem aqui em mãos, né? Depois de alguns estudos e tudo mais. Então chegamos nesse formato, o formato Berliner. Ele não é nenhum standard, que é aquele antigo formato que nós aposentamos, e nenhum tabloide, que também era o formato do agora, que foi aposentado. Ele é um Berliner, um jornal maior, e que você tem a praticidade, né? De pegá-lo na mão, é mais fácil, parece uma revista pra você ler. E com o tamanho, a gente aumentou o número de páginas, o jornal tá mais, sabe, sólido, você consegue aqui, um jornal, esse aqui, por exemplo, é de saúde de domingo, a pessoa tá com 56 páginas. Então isso vai facilitar. E esse jornal, todo dia, pra como você disse, as pessoas que ainda tem o velho hábito de ler, e que ainda não estão antenadas nesse mundo digital, ainda não absorvem muito conteúdo pelo celular, vai poder pegar esse conteúdo que nós já tínhamos publicado no dia anterior, no portal, e com a mesma qualidade, às vezes é com uma apuração mais aprofundada, porque houve um pouco mais de tempo pra terminar, e aquela antigo que ele viu no portal, ela foi se aprofundando ao longo do dia, e termina aqui. Então, durante a semana, a gente vai trazer o jornal num outro papel, óbvio, isso aqui é o papel apenas pros domingos, que é uma capa branca, onde valoriza mais foto, mais imagem, porque o nosso anunciante é sensacional, mas durante a semana a gente vai vir com um papel, que é o papel jornal, mesmo que as pessoas conhecem. A gente hoje consegue fazer esse jornal impresso, e o próprio portal, muito mais rápido. Hoje eu alimento um conteúdo no portal, em menos de 10 segundos, ele já atualizou. E o jornal que a gente levava algumas horas, 4 a 5 horas pra produzir um caderno, coisa parecida, você reduz ainda muito mais, porque o sistema, ele permite isso. Todas essas mudanças e novidades são para que os leitores dos nossos jornais e noticiários fiquem por dentro do que está acontecendo no Estado em tempo real, e em qualquer lugar, a qualquer hora. Porque o que importa é a gente não perder o contato com você. O jornalismo que conversa com você é assim, humano, direto e interativo. O aplicativo, então, aí que fica tudo ótimo também. Olha, 11 horas e 35 minutos, chegou a hora de eu te dar uma dica. Vem cá comigo, vem. Ei, gente, quer acabar com a queda de cabelo? Então ataque o mal pela raiz com o E-Mekap Hair. Com o E-Mekap Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu andava muito estressada, devido a problemas pessoais, no trabalho, e desde então meu cabelo começou a cair muito, e eu fiquei preocupada. Foi quando me indicaram E-Mekap Hair Queda Intensa. Resolvi experimentar, comecei a fazer o tratamento, e olha, foi incrível. Logo meu cabelo parou de cair e voltou a crescer forte igual era antes. E-Mekap Hair Queda Intensa é show. Viu? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só a E-Mekap Hair age na raiz do problema. Fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. E-Mekap Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, Exija E-Mekap Hair, agora também com 30 cápsulas. Olha aqui, E-Mekap Hair está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija E-Mekap Hair. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, são 11 horas e 36 minutos. A gente vai para um rápido intervalo, mas você vai ficar com mais música da nossa Kezia Neves, que fez muito bonito no Art Music. que vai ficar com a gente até o final do programa. Kézia, toca aí! Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo É saber saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro o sorriso E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Láia 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 Láia, Láia 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 L Obrigado.